Vem ficar comigo A vida não vou ter, já vi Mas não peço arrego Desde que ela chegou Como o meu bairro mudou A fuba não mais aumentou Gama a vida de quem ama Que a luz dos meus olhos chama A matriz do nosso apego Eu vivia na cidade E o bairro me abraçou A contar do novo amor Que me quer dessa maneira Eu nem sei se é brincadeira Se é verdade, por favor Com o asfalto na poeira Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem mudar o mesmo amor Vum cori cori Vamos nos encontrar para namorar Vem que eu trouxe o riso Pra inventar o reino Não queria ter inquieto Se aquecer no amanhecer Poderes fazer amigos talvez Enfrentar a família Seria eu capaz De fazer da vida um beijo Era tão bom de crescer Na beleza de quem ama Que a voz do meu bairro clama Vem ficar comigo amor Ai, 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 ai 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 Vem pra namorar, na cidade ou no gueto Vem ser meu alento, puxar o teu cheiro Me tira do céu Me beija, vem lá, vem me amar Espera, sei lá, linda Vem comigo amor E me enraquecer No asfalto na poeira incondicional Será nosso amor eternamente Vem ficar comigo, vem me dar um beijo amor Com curi-curi vamos te encontrar para namorar Vem que eu te preciso Para inventar meu riso Vem me dar um beijo amor Com curi-curi vamos te encontrar para namorar Vem que eu te preciso Para inventar meu riso Vem que eu te quero Se aquecer no amanhecer